E aí, beleza? Galera, você estava aqui tranquilo na minha, o amigo meu falou, Juliano, vai lá nesse post aqui da Luciano Gimenez e olha o que a mulherada está comentando lá. Fui lá. Você acredita que tem gente que está falando que ela está com barriguinha aqui, gente? Mulheres reclamando, falando que isso aqui é barriga. Agora, você está de sacanagem, né minha filha? Que isso aqui é barriga. Se isso aqui for barriga, meu irmão, o que eu tenho aqui no meu bucho, eu não sei o que é. Deve ser uma bola de basquete. Agora, a Luciana Gimenez, ela já passou dos seus 50 anos, né meu amigo? É isso que você tem que colocar na cabeça, tá? Ela não vai ficar jovenzinha a vida inteira, mas ó, ela está bem pra caramba pra idade dela, tá? E pode parar com essas invejas aí no comentário aí, meu irmão.